11 horas e 16 minutos, você que está aí acompanhando a gente ao vivo aqui pela TV em Tempo, quem está no Facebook viu que estava uma bagunça organizada, né? A gente não vai poder dizer que é bagunça, é bagunça organizada aqui no intervalo, quem não está acompanhando a gente pelo Facebook fica ligado, depois você pode assistir aí a transmissão de novo lá pela rede social. São 11h17, o programa da comunidade segue trazendo informações e a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o governador do estado, o governador José Melo, que vai trazer informações para a gente aqui sobre o balanço, vamos conversar sobre como está o estado, qual a perspectiva do estado para 2017, para os próximos anos, principalmente nesse momento em que todo o Brasil está em crise, é importante que se diga isso, todo o Brasil está em crise e a gente vai traçar aqui uma meta, conversar sobre o que foi feito e principalmente trazer aí para você que é amazonense, você que está nessa terra linda de se viver, quais são as expectativas para 2017. Bom dia, governador, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos que estão aí sintonizados no tempo, muito obrigado pela oportunidade de podermos falar um pouquinho sobre o nosso estado, o que foi feito, o que está sendo feito, as perspectivas futuras que eu sou entusiasmado em relação ao futuro do Amazonas, é dizer que eu estou aqui para isso, estou aqui à sua disposição. Vamos começar conversando sobre esse assunto azedo, eu considero um assunto azedo que é um assunto sobre economia, quais são as suas expectativas, o esforço que o estado vai fazer para superar essa crise toda? Ok, primeiro lugar eu queria dizer a todos que estão aí nos vendo que esta crise foi uma crise que o Brasil nunca teve, foi a pior de todas as crises porque ela veio numa crise da economia, da estrutura econômica, uma crise moral e que gerou uma crise de credibilidade lá fora, então isso aí foi mortal para a economia brasileira, a economia brasileira despencou e o estado do Amazonas por conta da zona franca de Manaus, que produz bens de consumos duráveis e que na hora que você entre comprar um celular novo e se alimentar seus filhos, você vai optar a opção para alimentar os filhos. Então o Amazonas foi que mais caiu, a indústria amazonense da zona franca de Manaus caiu mais do dobro da indústria nacional. Isto causou um prejuízo no ano passado de 2 bilhões e 700 na nossa receita e este ano mais ou menos 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 250, não sei ainda. Mas então você tem dois anos de governo com a perda de quase 4 bilhões de reais, é dureza. Quando nós percebemos essa situação, nós tomamos internamente no governo medidas muito duras, muito amargas, reduzimos o número de secretarias, tiramos mais de mil cargos comissionados, reduzimos aqueles contratos todos terceirizados que a gente tinha, repactuamos os nossos contratos todos. E aí com isso a gente conseguiu trazer o Estado para um tamanho administrável diante da crise. Por esta razão, eu tenho tomado essas medidas duras, antipáticas, amargas, azedas, que me deram inclusive desgaste político muito grande. Mas eu sabia que eu tinha certeza, a única coisa que eu não podia fazer era quebrar o Estado. Eu tinha que fazer a coisa, mesmo sabendo que eu estava sendo desgastado. Bem, aí eu chego ao final do ano, o nosso Estado, entre os três Estados brasileiros de melhor equilíbrio fiscal, eu chego ao final do ano dando data para pagamento de 13º e pagando, já liquidamos tudo. Agora dia 22 começamos a pagar a folha do mês normal, já o dinheiro já está depositado na conta do Bradesco. Vamos até o dia 29, que é o último a receber, é o governador. A gente chega ao final do ano não só dizendo isso, mas também investindo no pagamento dos fornecedores, para que todos tenham um quinhãozinho ali para a economia girar. Até porque eles pagam os salários dos funcionários deles. Pois é, pois é. E também podendo, como a gente pode fazer ao longo da entrevista, podendo anunciar investimentos muito grandes, diferentemente do resto do Brasil que não tem o que anunciar. Aqui nós temos investimento massivo para ser anunciado na área de infraestrutura, na área da saúde, na área da educação, na área da produção. Acho que ao longo daqui da nossa entrevista a gente teria que ter uma oportunidade para falar tudo isso, que representa uma expectativa de futuro para o nosso povo. E ainda nessa abertura, eu queria dizer a você, já gerando uma expectativa muito boa. Embora a Zona Franca de Manaus tenha sido o modelo industrial que mais padeceu com a crise, no pós-crise vai ser o modelo que mais vai crescer. Por algumas razões, eu vou citar só duas. A Organização Mundial do Comércio condenou o Brasil pela prática de dar incentivos que não estão na Constituição e também do CONFAES. Então, condenou todo mundo, deu um ano para o Brasil resolver isso aí. O que acontece? E a própria Organização Mundial do Comércio disse que é ressalvada a Zona Franca de Manaus pelo papel que ela tem na floresta, de preservação da floresta. Esse fator, e mais o fato do Supremo Tribunal Federal, numa decisão de mérito colegiado, ter dito peripetoriamente que esses incentivos eram inconstitucionais, que constitucional era só o do Amazonas, isto vai induzir as empresas que estão produzindo lá fora a virem para cá, porque tem mais de 50 anos de incentivo. Então, esses dois fatores são preponderantes para o futuro da Zona Franca de Manaus. E a crise nos deu uma lição. A lição é o seguinte, não se pode produzir mais só para o mercado interno, tem que exportar também. Então, agora os governos, mais a iniciativa privada, os empresários, todos nós estamos já trabalhando para exportar também. Então, nós temos aqui Peru, Colômbia, Bolívia e o próprio Equador, que vão crescer a mais de 2% do seu produto interno bútuo. Então, tem poder aquisitivo. Então, isso aí é uma expectativa muito grande para a Zona Franca de Manaus, me deixa entusiasmado, nos leva a crer que a partir de abril do próximo ano, a gente sai dessa inércia, desse viés de crise, e entramos num viés de crescimento lento, mas entramos. Só de sair da crise... De deixar de cair, né? De deixar de cair, de estabilizar ali, já é um respiro, né? Já é um respiro, já é um alívio. Portanto, finalizando, isso tudo me deixa muito entusiasmado. Esperançoso também, né? Uma expectativa muito forte. O senhor falou agora aí há pouco que esse incentivo, essa decisão do nosso STF, do nosso Superior Tribunal Federal, do nosso Supremo Tribunal Federal, vai fazer com que Manaus seja vista, ou Amazonas, seja visto novamente como um lugar de incentivo de novas indústrias. Essa é uma das medidas que o senhor tem para retomar esse investimento? Em última análise, se quiser vir produzir com segurança institucional e uma segurança de mais de 50 anos de incentivos, o local é a Zona Franca de Manaus. O local é a Zona Franca de Manaus. O endereço, né? Que tem CEP, tem rua, tem tudo. Tem CEP, tem rua, tem tudo. E ainda tem mais uma enorme floresta para abraçar, né? Todos que virão para cá. O senhor falou agora há pouco sobre todas essas medidas que o senhor planeja tomar. Como é que serão essas medidas? Quais são os primeiros passos que o senhor vai tomar em 2017 para melhorar essa situação? Desemprego no polo industrial de Manaus, desemprego no nosso comércio, desemprego, infelizmente, no serviço público, porque teve que tirar alguns cargos comissionados, alguns servidores que estavam em situação irregular, que infelizmente era o caso dos servidores especiais temporários. Então, como é que o senhor vai trabalhar para trazer para essas pessoas esse respiro em 2017, possibilidade de emprego? De dois lados. De um lado, fortalecendo a Zona Franca de Manaus, criando os mecanismos legais e facilitadores para que as novas empresas que venham para cá não tenham que permear um meandro de burocracia terrível, né? Então, nós estamos trabalhando junto à CEPLAN e também com a colaboração da SUFRAMA, né? Estamos trabalhando num processo completamente diferente daquele processo que aconteceu até então, para que essas empresas tenham facilidade de se implantar e aí isso aí gera emprego, gera renda, gera receita para o Estado. Então, fortalecendo a Zona Franca de Manaus, nós estamos por via indireta fortalecendo o comércio e os prestadores de serviço. uma nova empresa que vem para o Distrito Industrial, ela vai ter que contratar ônibus para poder transportar o pessoal, creche para as crianças, alimentação, quer dizer, tem todo um processo indireto dentro da economia. E a outra coisa, e aí se você me permitir, eu já falo agora. Pode falar, fique à vontade. É a implantação da nova matriz econômica ambiental. Essa ia ser minha próxima pergunta. Que desde o ano passado, nós estamos trabalhando em cima disso. Então, vamos lá. O Amazonas possui a floresta, a maior floresta do mundo, contínua. Essa floresta tem produtos que podem gerar um produto. Tem matéria-prima que pode gerar um produto. Nós temos a maior bacia disponível de água doce do mundo. O Canadá e a Rússia têm mais, mas estão sob forma de gelo, então não pode descongelar. Nós temos as maiores reservas minerais do Brasil, estão aqui. E temos petróleo e temos gás. Então, não dá para a gente ficar olhando tudo isso e o povo passando fome, tendo dificuldade, tendo desemprego. Então, nós estamos trabalhando desde o ano passado nessa nova matriz. Qual é a base dessa nova matriz? Primeiro, produzir proteína. Peixe em cativeiro. Nós temos água, temos sol. Então, temos as melhores condições do mundo para produzir. Consorciando peixe com fruticultura. Sobretudo o açaí, que tem aceitação no mercado internacional, qualquer quantidade que você produzir. Vamos incentivar e trabalhar para que essa base mineral que está aí possa ser explorada. Não dá para a gente ter mais de 80% de, mais de 80 anos de consumo de potássio no Brasil, no seu agronegócio, aqui em Altazes, e o Brasil importar quase 90% do potássio que consome. Não dá mais para aceitar isso. Não dá mais para aceitar estarmos aqui do lado de Manaus, com a segunda maior mina de caulim do mundo, e o caulim entra em uma série de produtos e a gente não explorar. Agora mesmo se descobriu, lá em Pitinga, aquela terra que era tirada para você extrair o estânio, e depois era jogada lá, descobriu-se agora que o minério que tem naquela terra vale muito mais do que o que estava sendo explorado. Então agora nós vamos explorar a chamada terras raras, né? Vamos também trabalhar para que aqui no Amazonas se crie um polo de cosméticos. Esse que você tem no seu rosto, etc. Pó, base. Tudo isso aí tem como base uma matéria-prima da floresta, que é daqui. Então nós queremos criar um polo produtor da matéria-prima, que depois a indústria de cosméticos vai produzir aqui. E a outra coisa é o polo de fármacos. Produzir remédios a partir da natureza, de uma folha, de um caulim, de um fango, etc. O Amazonas é conhecido principalmente por causa dos índios, por ter produtos naturais. Pois então, os nossos próprios irmãos tradicionais, eles já nos dão um exemplo de como fazer isso, né? Então, fazer isso. Então, peixe e frutas consorciados, polo de cosméticos, polo de produção de remédios, aí o polo voltado para o petróleo e gás, né? Utilização da matéria-prima do petróleo e gás para fazer isso. E o polo mineral. Explorar de forma sustentável as nossas riquezas. Além disto, além disto, nós estamos lançando agora um edital internacional de concessão de florestas. O que significa? As árvores, elas têm um processo de vida muito parecido com o nosso. Ela nasce, cresce, vira jovem, adulta, envelhece e morre. Então, antes dela envelhecer, antes dela morrer, aquela árvore pode ser retirada e gerar economia aqui fora. Então, é um processo sustentável. A árvore é cortada aqui, o helicóptero e essa árvore. Ela não vai cair para derrubar outras árvores novas. Então, isso é sustentável. Então, nós vamos fazer isso. Vai dar uma boa grana para o Estado, para os municípios, para o Estado e a própria União. E, finalmente, agora em Marrakech, o mundo reunido sobre meio ambiente, conseguiu abrir um leque de opção para que aquelas florestas em pé terem um retorno econômico do papel que elas fazem do sequestro de carbono. Até então, você tinha que derrubar toda a sua floresta para poder acessar o crédito de carbono, para poder replantar. Agora, não. Então, nós estamos em tratativas com as companhias aéreas internacionais que criaram um mega fundo de sequestro de carbono para podermos, nós oferecemos a floresta amazônica como a sequestradora desse carbono e, em contrapartida, eles pagarem o preço internacional do sequestro de carbono para ser repartido aqui com os nossos filhos, com os municípios, enfim. Então, essas coisas todas, uma Zona Franca de Manaus diferenciada, fortalecida com esses dois fatos que eu falei, do Supremo e também da Organização Mundial do Comércio, e mais o fato da matriz econômica ambiental estar em plena ebulição de implantação, isso, com certeza, vai fazer com que o pós-crise da cidade de Manaus e do estado do Amazonas seja muito melhor do que o pós-crise do resto do Brasil. Eu sempre falava aqui no programa, você que assiste o Agora todos os dias, a gente sempre conversava aqui que o Amazonas estava no bolo da crise porque estava no meio disso tudo. É inevitável que nós falemos do Brasil e falemos de crise e não mencionemos que o nosso estado igualmente vai entrar na crise porque a crise está no Brasil, o Amazonas está dentro do Brasil. Mas uma das coisas que a gente sempre conversou aqui é com relação aos pagamentos de salários dos servidores públicos, enquanto que em muitos estados do sul do país tinha salário atrasado três meses, muita gente chiou quando o pagamento de parço décimo nesse meio do ano aí foi um pouquinho reduzido, mas todo décimo já foi pago, ainda bem. Então, a gente vê esse trabalho de não deixar o Amazonas entrar nessa crise grave que em alguns estados já vem sofrendo. Quando a gente falou agora há pouco sobre essa diminuição de secretarias, é inevitável que nós pensemos na saúde, quais são os investimentos na saúde para poder melhorar o sistema, o sistema único de saúde. Como é que você vai trabalhar isso? Eu quero te agradecer demais a essa pergunta, porque ela vai permitir que eu esclareça algumas coisas em relação à saúde. Quando eu assumi o governo, a saúde pública dispendia algo em torno de 3 bilhões de anos, mas o resultado na ponta não refletia isso. Você tinha filas esperando cirurgia, filas esperando consultas. Então, o que eu fiz? Quando eu assumi, eu resolvi dar um reordenamento da saúde, reorganizar a saúde, sobre todos os aspectos. Fui mal interpretado, porque alguns oportunistas de plantão plantaram que eu ia fechar a unidade de saúde. Então, isso gerou um tumulto muito grande. Veio um processo político que isso foi muito utilizado. Eu deixei tudo aquilo passar e agora, então, nós estamos aqui com 3 comissões fortes fazendo o reordenamento da saúde internamente, não só na compra de medicamento e dispensação, mas também dos contratos com as cooperativas. Nós vamos ter um sistema de fiscalização e acompanhamento contínuo para melhorar o serviço da saúde. Quero dizer a todos que nos ouvem nesse momento, enquanto eu for governador, nenhuma unidade de saúde será fechada. Ao contrário, nós queremos ampliar, como fizemos com o SECOM, como estamos fazendo agora com o Adriano Jorge. Agora, em janeiro, o Hospital da Zona Norte já vai entrar para fazer centenas de cirurgias e também todos os exames laboratoriais e de imagem serão feitos lá. Então, isso é um investimento muito forte. Eu comprei 5 casas agora ao lado do SECOM. Então, vou construir um prédio de 5 andares que eu quero tirar de dentro do SECOM aquela parte que é do atendimento ambulatorial, que hoje está misturada com quem faz rádio, quem faz quimioterapia. Quem chega na urgência, né? E vamos fazer para cá. Então, aquele prédio ficaria só para internação, para cirurgia, para rádio e quimioterapia. Implantamos este ano um acelerador linear que está facilitando muito a vida de quem tem câncer lá no SECOM. E recebemos do governo federal de presente mais um. Estamos construindo a Casa Mata, que é uma parede enorme de concreto, para botar o acelerador lá dentro. Então, nós vamos ser o único estado do Norte e Nordeste que vai ter dois aceleradores lineares para a gente utilizar. Quero dizer que nós vamos intensificar neste ano os nossos multirões de cirurgia no interior, que é levar o médico daqui para a Tefé, por exemplo, e trazer os pacientes de Tefé e também daquela redondeza ali, o Areninha, o Varanjo, o Fonte Boa, etc., para serem operados no hospital de Tefé. Vamos dar continuidade a isso aí. E quero te dizer que, nesse quesito de saúde, ela é a prioridade número dois do meu governo. Porque a prioridade número um, me desculpe, é a educação. Meu velho amor, a educação é a prioridade das prioridades. Vou falar em educação, quero dizer que, esse ano, vários amazonenses disputaram lá fora e retiraram o primeiro lugar. Então, significa dizer que os caminhos que nós estamos trilhando da educação estão certos, né? Que, apesar da crise, de todos os problemas, o Amazonas desponta com premiações. Portanto, a saúde é a segunda das prioridades e eu não fecharei nenhuma unidade. Ao contrário, o que nós vamos fazer é aprimorar para aumentar os serviços, para a gente dar um horizonte maior de serviços, para evitar filas, seja de qualquer ordem for. Vamos falar, então, da educação. Como é que o senhor vai investir na educação, já que é o seu primeiro amor? É. O que há de mais importante hoje na educação é a mudança de rumo nas escolas. Está provado que o aluno que estuda numa escola de tempo integral, o resultado final dele é muito maior do que aquele aluno que vai lá, passa quatro horas, vai para casa, só volta no dia seguinte para fazer quatro horas. Então, a tendência natural é a gente ir transformando as escolas regulares em escola de tempo integral. Só que isso custa caro, isso custa dinheiro. Mas, neste ano que entra, nós vamos construir 24 novas escolas de tempo integral. 24 novas escolas de tempo integral. Isto é um investimento muito grande, inclusive olhando a qualidade de ensino. O volume de recursos que eu tenho disponível hoje para investir na educação são 354 milhões de reais. Eu vou pegar 84 milhões, vou investir no ginásio poliesportivo. Por quê? Porque nós vamos implantar, a partir final de janeiro, princípio de fevereiro, aquele programa Todos pela Vida. E eu quero os meus ginásios cobertos das escolas, no sábado e no domingo e nos feriados, abertos para a população. Eu quero a população ali dentro, fazendo esporte, lazer, cultura. Então, vamos supor que no próximo sábado vai ser na Compensa, nos ginásios que nós temos na Compensa. Então, eu coloco lá o meu governo. A Afean está lá com o Banco do Povo, a Segel está lá com o esporte e lazer, o Roberto está lá com os artistas dele, a Edlene está lá com a Regina, com o Social. E o nosso governo vai estar. É um guarda-chuva de proteção da sociedade, tirando as crianças que estão na rua, os jovens que estão na rua, dos adultos e trazendo para um guarda-chuva de proteção do governo. Então, vamos investir, vamos investir na escola de tempo real, vamos construir novas escolas. Portanto, na área de educação, além dos programas todos que estão andando aí e que estão dando bons resultados, nós também vamos investir mais 354 milhões para ampliar o número de sala de aula e a capacidade da nossa escola. Isso é excelente, porque a gente sempre conversa sobre isso aqui. Fora da educação não tem salvação. Inovação, eu sempre digo isso aqui. Não tem. Felizmente, o Brasil não entendeu isso na sua origem e perdeu muito tempo. Vamos fazer um apanhado agora das obras. A gente vai ter as obras da Avenida das Flores, a duplicação da M070, a manutenção da M010. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós conseguimos, por conta da nossa performance fiscal, o Amazonas conseguiu aval de 600 milhões do governo federal. Então, são dois financiamentos, um de 300 com a Caixa Com Banco do Brasil e o outro de 300 com a Caixa Econômica. Esse dinheiro vai permitir que eu aplique na cidade de Manaus 150 milhões e o resto será aplicado naquele mega projeto que eu falei para ti de peixe e frutas. Então, eu entro, faço uma vicinal, cavo os tanques, e aí as pessoas vão produzir peixe e fruticultura. Então, são investimentos que estão disponíveis, estão conosco já, já estão prontos aí para a gente poder tocar. Entrar nos municípios, asfaltar as cidades, para tudo, para gerar uma qualidade de vida para o povo. Segundo, terceiro, eu estou com o dinheiro em caixas lá para continuar os prosamins. O prosamim de Maués, que já está licitado e dado a ordem de serviço. O prosamim do São Raimundo, que nós fizemos o lado de cá. Vamos entrar para fazer o outro lado. O prosamim do Educandos, que faltam as pontinhas lá que nós vamos continuar. E mais o prosamim da Sharp, do São Sebastião, que também a gente vai tocar esse ano. Além disto aí, nós estamos com o recurso em caixa para continuar o trabalho da estrada que liga Iranduba a Manacapuru, a chamada Mané Urbano. Já estamos estaqueando hoje para fazer a segunda ponte ali do Ariaú. E para o mês a gente entra lá no Miriti. E vamos, a partir de maio, com duas frentes de obra. Uma vindo de Manacapuru para cá e outra daqui para lá, para a gente poder matar essa estrada, se Deus quiser, para o ano. Conseguir recurso também para duplicar a M-010, a estrada que vai para Itacoatiara, até o município do Rio Preto da Eva. Nós vamos duplicar essa estrada, porque é nela que vamos fazer um grande projeto de peixe-fruta. Esse recurso também já estamos, vamos licitar agora, já está em caixa para a gente licitar. E o senador Omar conseguiu colocar uma emenda impositiva para continuarmos as obras do Anel Leste, o Anel Sul, que vai ligar o Distrito Industrial ao aeroporto de Manaus, uma rua duplicada, e conseguiu também, em uma outra emenda dele também, o restante dos recursos para a gente terminar a obra da Avenida das Flores, que encaixa com a Avenida das Torres. Você saindo lá, lá do aterro sanitário, da M-010, você vindo, podendo ir para a Zona Norte, para a Zona Leste, etc., sem necessariamente ter que passar pela Torquato Tapajós, que hoje é uma loucura aquilo ali. Então, vai facilitar demais os coamentos na cidade de Manaus. Então, são esses os investimentos que a gente tem em mente aí, e são poucos os que podem dar uma entrevista de final de ano, dizendo, olha, eu estou com dinheiro em caixa para fazer isso. A cidade de hoje, com a Zona, nós estamos. A gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios, o governador José Melo. A gente vai para um rápido intervalo, porque eu ainda quero falar com ele sobre a habitação. A gente tem aí uma reportagem, a gente vai falar com você, que está aí do outro lado, vai mostrar para você também, que está preocupado, que está sentindo o que é o drama de Norte. Eu queria que você também, se me permitisse, sobre segurança também, porque eu quero falar sobre isso, tá? Isso também é extremamente importante. Inclusive, eu queria dar uma palavra muito carinhosa com os soldados, com o pessoal da Polícia Civil, etc., sobre esse tema. A gente vai rapidinho para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta, você que tem doutorado, continue aí, e não se esquece que a gente continua ao vivo pelo Facebook. São 11 horas e 40 minutos, a gente vai, mas volta. Facebook, a gente fica junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho